Estou aqui na minha marquise, olhando com o tempo, vendo os aviões a passar. Agora mesmo tem um que está chegando em Lisboa. Não sei de onde que vem, mas está pousando, porque os aviões passam aqui mesmo a gente vê. E nessa paisagem lindíssima, um sol bonito. E assim pessoal, eu vou mostrar para vocês como fazer a decoupagem nesse garrafão. Esse garrafão, eu limpei ele bem limpo, lavei bem lavado. Depois peguei um guardanapo, um guardanapo de papel. Passei, umedeci ele com álcool, limpei bem limpo para tirar as impurezas. E depois com a tinta spray preta, eu jateei todo ele com o preto. Depois em seguida, deixei secar alguns minutos e em seguida vim com a tinta prateada. Olha, deixando assim umas manchas escuras, que é para parecer o preto também. Não ficou, não foi jatear totalmente com o prateado. Foi deixando umas camadas. E eu vou decorar com este lindo arranjo aqui, essas rosas muito bonitas. E o primeiro passo vai ser, eu tenho a cola branca e aqui em cima da mesa, de um papel, eu vou passar, primeiro o que eu fiz, eu recortei todo o desenho. Eu recortei. Eu acho mais bonito ele recortado. Mas depende do trabalho. Uns fica mais bonito recortado, outros fica bonito assim inteiro. E... Não precisa passar camada muito grossa, que é para depois não ficar... Ai... Eu sou um desastre com meus trabalhos. Mas fica bonito depois. Mas fica bonito depois. Pelo menos eu acho. Eu achando bonito já está bom. Agora aqui, o garrafão já está preparado para levar. Eu vou escolher aqui aonde escorreu, dessa parte aqui aonde escorreu. Eu vou colocar aqui um pincel de um lado e outro do outro, que é para ele não mudar. Então, com cuidadinho, o que eu vou fazer? Uma folha arrancou. Olha, demorei muito a tirar. Então, vai ser assim. Muito cuidado. Vamos lá, Luzbete. Isso! Isso mesmo, menina linda! E agora, deixa eu vir aqui, rapidinho. Eu tinha esquecido desse promenor aqui. O plástico, sempre, ó, para tirar as bolhas e para assentar bem o desenho. Fazer isso é melhor do que... Viu como é simples? Facílimo mesmo de fazer. Isso aqui, quando você apanha o gosto de fazer, você já não quer parar mais. Você quer estar sempre fazendo. E agora, com muito cuidadinho, vamos retirar o plástico. Com cuidado. Coisa que eu não sou muito é cuidadosa. Olha. Que lindo que está. Até combinou com a minha blusa, olha. Ficou bem lisinho. Quase não ficou rugas. Olha. Ficou lindo. Agora, eu vou passar o prime novamente aqui em cima. Ficou bem tampado. Para reforçar a decoupagem. Isso aqui não tem problema vazar, porque depois isso fica transparente na mesma. É só para ganhar mais um reforço. Porque esse garrafão, depois, quando você quiser passar por água, pode lavar normal. Não pode deixar de molho muito tempo, mas é uma lavagem rápida para manter a peça limpa. Ou passar um pano umedecido, pode passar à vontade. Porque esse produto que a gente passa aqui para impermeabilizar, é muito adequado. É um produto mesmo de boa qualidade e que deixa o trabalho muito bem feito. Olha, tem um mosquitinho aqui fazendo festa aqui no meu trabalho. Olha, gente. Está muito bem permeabilizado. Sempre no mesmo sentido. Convém, quando estiver impermeabilizando a decoração, trazer o pincel sempre na mesma posição. Se for horizontal, horizontal. Se for vertical ou em volta, rudiano, olha, já está impermeabilizado. Agora, eu vou deixar secar para depois eu vir com o brilho, que o brilho vai ser em spray também. E vou terminar o brilho, que o brilho vai ser em spray também. Para complementar o trabalho aqui, para não ficar muito às vistas, assim, o desenho, o que que eu fiz? Um pedacinho de esponja. Assim é melhor para misturar a tinta. E aqui, olha, o que que eu vou fazer? Fazer asneira. E agora, vou trazer aqui o garrafão e vou bater em volta de toda a decoupagem, um pouquinho do prateado primeiro. Ó. Tudo assim. Pode pegar em cima do desenho, não tem problema nenhum. Mas de leve... Tá. E agora, o mesmo procedimento. A tinta preta, aqui, ó, já tem aqui um pouco. Eu vou bater com cuidado, porque a tinta preta é mais... condena mais a pessoa, não é? O trabalho. Então, com o cuidadinho, vou batendo aqui, misturando, ó. E volta... E todo o trabalho, mesmo que pegue em cima das rosas, não tem problema nenhum. Ó. Fazer assim, virar, que é para ficar mais fácil. Vou batendo e vou... Agora, com o lado limpo, ó, da esponja, eu vou bater com mais força, que é para esparramar mais a tinta preta, para não ficar muito acumulada. E isso é em volta de todo o garrafão, ó. Todo o garrafão, não. De todo o desenho. Viz? Que é aqui, ó. Assim, para ficar mais empumaçado. Se for preciso, eu posso bater mais um pouco do prateado, que é para clarear mais, ó. Se ficar muito escuro, eu volto com o prateado clareando, ó. E aqui já tá. Olha como é que ficou. E agora eu vou esperar secar, para dar mais um realce. Aqui, eu peguei a esponja e sujei do verde. Pode ver que tem bastante verde no desenho. E eu, devagarinho, o que é que eu vou fazendo? Vou aplicar mais um pouco de verde aqui em volta do trabalho, ó. Tudo em volta, ó. E depois, vou bater bem em cima das folhas verdes aqui. Vai dar um... mais um... uma realçada. Ó. E agora, com a esponja seca, eu vou espalhar bem esse verde. Que é para ele ficar mais... ó. Para não... Para quando eu colocar o brilho, esse verde vai realçar mais o preto e o dourado, e o prateado, não é? Ainda estou realçando mais ainda com o verde, para disfarçar bem. Porque agora você deixa esperar secar. Aqui, gente, é o meu biombo, onde eu faço as minhas pinturas. Eu tenho as janelas abertas. Eu vou fechar... Eu vou fechar aqui, para que o vento não... coisa... E vou tampar aqui também. E agora, com o brilho... Deixa eu terminar esse aqui. Deixa eu... Olha. Bem de longe, para não escorrer. Esse brilho está acabando. Tem que colocar a máscara. Tem que colocar a máscara. Tem que colocar a máscara. Olha, que linda! Ha, 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 ha! E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Epa! Sobou mesmo de pontaria. Maravilha! Opa! Gente, tem mesmo que usar a máscara. Epa! Que lindo que fica. Agora, pessoal, para finalizar o trabalho, eu tenho esse barbante aqui e eu vou passar em volta até uma certa altura aqui do garrafão, pra ficar bem bonito. Mais ainda. Aqui, ó, eu coloquei um pouco de cola, o H1, que é cola universal. E vou passar o barbante em volta do gargão. Eu vou passar até mais ou menos aqui assim. Tá ficando bem bonito. Quando a gente apanha o jeito, vai um instante. Gente, ó, tô adorando fazer isso aqui. Olha. Isso é muito legal. Pronto, olha, já tem uma quantidade boa de barbante. Eu vou parar por aqui e vou dar acabamento no trabalho. Aqui, olha, foi aqui, ó. Eu dei o acabamento, cortei o barbante, coloquei um pouquinho de cola, ó, escondi a ponta pra dentro e já está finalizado o trabalho. Olha, e agora aqui eu tenho esse buquê aqui de flores, ó. E vou colocar aqui dentro, vocês, olha. Veja só como ficou bonito. Ó. Aqui, eu fiz um laço, com dois pedaços de barbante, de cordão. Fiz um laço, desfiei aqui. E agora, vou colocar um pouco de cola aqui no meio do... Aqui. Não vou colocar muito, porque se depois... Se eu resolver tirar, isso não vai me dar trabalho. Aqui. E vou deixar aqui. Assim. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Isso é do gosto da pessoa. Se a pessoa depois não quiser e não gostar disso aqui, é só tirar. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. O meu muito obrigado. E até o próximo, se Deus quiser. Espero que ele роб requires de respirar eалог. casts ebased nuvem. Tchau, tchau, tchau. Vale, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.